Fecha seus olhos. Imagina que você tá num avião em direção ao lugar que você sempre quis ir. Pra melhorar, imagina que você tá na classe executiva do avião. A viagem tá paga por você e o dinheiro pra gastar no lugar pra onde você vai já tá reservado. Pra muitas pessoas esse sonho é impossível. Ou fica aquela coisa distante, se um dia eu ganhar na Mega Sena. Mas o que você vai entender daqui a pouco é que com planejamento financeiro e método, esse sonho é tudo menos impossível. Pra investir, realizar os seus objetivos, você não precisa ser uma milionária, um milionário. O que você precisa é de um plano. Com o plano certo, você consegue investir dinheiro de forma eficiente, consegue trabalhar a sua renda de uma forma inteligente e consegue atingir todas as suas metas, desde que você tenha metas. Por isso, quando você tem dinheiro e sabe como usar esse dinheiro a seu favor, você basicamente descobriu o segredo da prosperidade. Nessa Finclass, eu vou te ensinar tudo o que você precisa pra começar a investir dinheiro e planejar a sua vida financeira de uma vez por todas. A independência financeira é, sim, possível pra todo mundo. Mas, pra você alcançar, você precisa se responsabilizar. Afinal de contas, o dinheiro é capaz de te levar aonde você quiser. Mas, ele nunca vai te substituir como motorista. Por isso, se você decidir agora começar o seu planejamento financeiro com a minha Finclass, pode colocar na sua listinha de metas. O dinheiro vai deixar de ser o seu inimigo, pra ser o seu maior aliado. Eu sou a Natália Arcuri... Opa, sabia que tava faltando alguma coisa? E essa é a minha Finclass.